Eu te peço por favor, nunca mais fale de mim Não distorça mais os fatos que não foram bem assim Por pensar que não te amo, você toma decisão E não sabe nem de perto como está meu coração Eu só penso em você com amor no coração Não precisa falar mal, sabe que não tem razão É melhor me esquecer, que ficar falando agora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora Se não quer me ver sorrindo, tudo bem mas não destrua Minha vida que já sofre, de algum modo ainda é sua Se eu não fizer o bem, nada mais vou te fazer Não desejo mal pros outros, muito menos pra você Eu só penso em você com amor no coração Não precisa falar mal, sabe que não tem razão É melhor me esquecer, que ficar falando agora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora Felicidade é um bem, que quando a gente não tem Precisa buscar lá fora